Olha o que a NASA divulgou recentemente. A NASA afirmou que o telescópio espacial James Webb encontrou um planeta a 7 trilhões de quilômetros que tem luzes de cidade. Essas luzes são as mesmas luzes que temos no planeta Terra. Quando você olha o planeta Terra do espaço, podemos ver luzes no planeta. E foi isso que o telescópio James Webb olhou no planeta WASP-96b, luzes de cidade assim como a Terra. Esse planeta está localizado a 1140 anos-luz da Terra. Isso significa que para chegar até esse planeta, levaríamos 1.100 anos. Localizado na constelação da Fênix, esse é um tipo de gigante gasoso, diferente de Júpiter e Saturno do nosso sistema solar. Isso porque ele é menos denso e seu tamanho é 1,2 vezes o de Júpiter, mas sua massa é cerca da metade de Júpiter. Além disso, é bem quente, com temperatura média próxima dos 100 graus Celsius. Isso porque está muito perto da sua estrela chamada WASP-96. Sua órbita é tão pequena que um ano completo lá tem cerca de 3,5 dias terráqueos. Não se sabe se realmente essas luzes podem ser sinal de vida. Até porque para qualquer nave espacial chegar lá, levaríamos mais de 1.000 anos-luz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí